Diz a hora aí, 12 e 12, sofre essa sirene, Ricardinho, porque na noite dessa segunda-feira, um homem foi morto e uma mulher acabou ferida depois de uma execução. O crime foi no Nova Esperança, na zona oeste da cidade. Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca, que traz duas informações de homicídio, viu? Vamos acompanhar as informações aqui na tela, Bruno. Pois é, Márcia, o soldador Jackson Ming, de 27 anos, ele foi assassinado com cinco tiros na noite desta segunda-feira, por volta das nove da noite, aqui na Avenida Coronel Teixeira, no Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. A namorada dele, que não teve o nome divulgado, Márcia, ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. E, de acordo com a polícia, o homem estava pilotando uma motocicleta modelo CB300, de cor branca, quando foi baleado por criminosos em um carro, de características desconhecidas. Segundo familiares, ele e a namorada tinham acabado de sair de um supermercado, onde teriam pago uma conta, Márcia. Segundo a especializada em homicídios e sequestros, ele foi baleado com dois tiros na cabeça, um no quadril e outros dois nas costas. Todas as munições são de PT-40. A vítima, supostamente, tinha envolvimento, Márcia, com o tráfico de drogas. A namorada de Jackson sofreu alguns ferimentos, mas ainda não há informações se foram causados por arma de fogo ou apenas por ela ter caído da motocicleta. Ainda não há informações também sobre o estado de saúde dela. Até agora, os suspeitos pelo assassinato não foram identificados. E agora, já no centro, Gustavo dos Santos, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite dessa segunda-feira, ali na Avenida Igarapé, bem no centro da capital. Segundo a polícia, o caso tem relação com a disputa por ponto de vendas de drogas na localidade. O crime aconteceu por volta das sete e meia da noite. Populares contaram à polícia que três homens se aproximaram do jovem, dispararam e fugiram. Não foi informado se os criminosos chegaram a pé ou em um veículo. O tiro atingiu a cabeça do rapaz, que morreu no local. Ainda de acordo com a PM, Márcia, o jovem tem passagens na polícia por tráfico de drogas. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal e os criminosos e a motivação devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Aí, tá vendo? Aí, a culpa da Delegacia de Homicídios e Sequestros tem que dar satisfação para a sociedade. E dão, muito bem, dão além, inclusive, da média nacional. Cerca de 50% dos crimes de homicídios são desvendados. Uma média muito alta para o resto do Brasil. Mas a culpa é do policial civil? Se tem gente traficando? Se tá assumindo conta com o traficante? A culpa é da polícia civil ou da polícia militar, que não conseguiu atrapalhar esse homicídio aí, porque esse homem, infelizmente, tem envolvimento com tráfico de drogas e foi executado? A culpa é da polícia militar, porque lá no centro da cidade, um outro, que tem várias passagens de tráfico de drogas, na polícia, também foi executado? É da polícia militar essa culpa? Não. E também não é culpa da polícia civil. A culpa é de como a sociedade está se desenvolvendo, como a sociedade está crescendo, e, infelizmente, vários criminosos vêm aparecendo, falta de políticas públicas sociais, falta de condições que o Estado tem que dar para poder essas pessoas não entrarem na criminalidade. 12 e 15. Vamos trazer informações do nosso sistema prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária fez uma revista ontem, na unidade prisional do Curaquecuara, onde dois detentos morreram na última quinta-feira. Foram apreendidos 15 celulares e 40 estoques. Você se lembra muito bem? Eram dois irmãos, eles estavam na mesma cela e eles foram supostamente, eles morreram supostamente, por overdose. Muito suspeito, por sinal, cheguei a dizer isso, que é muito suspeito que eles tenham se drogado, os dois irmãos, né? E a gente está vendo aí, olha, o resultado de mais uma revista na UPP. 12 e 16. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto. Adoro essa freada, viu, Ricardo Sinaldi, que vai ter dica aqui na tela do nosso programa da comunidade. E essa dica é especial para você. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla show. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, ele vem assim em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12h17, para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz mais ronda policial. Bruno Fonseca passou a manhã toda trazendo informações para a gente e ele vai trazer as informações de mais uma quadrilha presa. Dessa vez foi apresentada pelo 4º Distrito Integrado de Polícia e é ele quem traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno, é contigo. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender em flagrante esse quarteto aqui. Eles são acusados de serem responsáveis pelo tráfico no Novo Reino, na Rua Fortaleza, no buraco da Célia. A gente está vendo aí, Lucas Alves, o Pedra, de 23 anos, Taglis Cruz, de 23 anos, Elivaldo Martins, o Chacal, de 25 anos, e o Júnior Silva, o Berg, de 30 anos. Eles foram todos presos na casa do Taglis, né? E todo esse material aqui, Márcia, olha só, a gente está vendo aqui celulares, simulacros, inclusive a produção aqui de onde já estava sendo feito, basicamente 800 gramas de drogas divididas em maconha, pasta base e óxido. A gente vai conversar agora com um delegado, inclusive vamos enfatizar aqui também o furto dessa moto, que foi pega pela polícia aí também. Quem vai explicar melhor para a gente é o delegado Ricardo Cunha, ele que é o titular aqui do quarto DIP. Delegado, fala para a gente como é que vocês conseguiram chegar até esse quarteto. Bom, tudo partiu de denúncias anônimas, né? As investigações já duram por volta de duas semanas, no qual apontavam esse grupo criminoso comandando a região da Rua Fortaleza, no tráfico de entorpecentes. Esperamos o melhor momento para fazer a abordagem. Soubemos que havia uma quantidade de drogas, que eles iriam se reunir no dia de ontem para fazer as divisões das tarefas, divisões de dinheiro. E em razão dessas denúncias, em razão das investigações que estavam em andamento, nós fizemos ontem campana na região da Rua Fortaleza, no Buraco da Célia, mais conhecido como Buraco da Célia, aqui na nossa região. E fizemos a prisão em flagrante desse grupo criminoso. Eles confessaram a prática de crime, encontramos no meio dessas apreensões duas chaves mestras, que são utilizadas para a subtração de motos. E aí eles resolveram também confessar a subtração de uma moto, que ocorreu no domingo. Fizemos a apreensão desse veículo também e demos voz de prisão em flagrante para todos os quatro. Agora, delegado, eles não confessam que cometiam roubos pela área ali, não? É, isso daí são conclusões da investigação. Em razão desses simulacros, em razão dessas cápsulas de arma de fogo que já foram deflagradas, tudo levam a crer que eles também têm envolvimento nesses arrastões que estão acontecendo aqui na nossa região. Então, muito obrigado pelas suas informações, delegado aqui do quarto TIP titular. A gente vai conversar aqui com o Júnior Uberg. Júnior, me diz uma coisa, você era o cabeça da equipe, é isso? Você tem alguma coisa a falar aqui, Elivaldo? E o Tagli, sabe? Todo mundo na tua casa reunido, já pronto para distribuir a droga. Nada foi feito? E o Lucas, Lucas, buraco da célia, sem droga agora. Tá, então, a polícia fazendo um bom trabalho, colocando atrás das grades mais quatro pessoas que faziam aí o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus, ali pelo Novo Reino. Sem droga no buraco da célia. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bruno! O cara ainda tá reclamando ali, viu? Eu acho que essa arma aí de papelão deve atirar o quê? Pedro de velha? É molde, né? 12h21, a gente vai pro intervalo. Volta já já, não sai daí, não. Tchau! 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 Obrigado.